Chuchus, nessa unha eu vou começar passando aqui o polar que é da Impala. Eu gosto muito desse tonzinho aqui para fazer fundinhos para não manchar. Então vocês podem utilizar aí ou lua ou o cintilante que é esse polar. E eu venho passando aqui duas camadinhas só do xodó que é da Impala também. Bem, esse esmalte aqui meninas, ele é muito bonito. Eu sinceramente eu gosto muito dele. Ele fica lindo também para vocês fazerem nos pés. Ele fica um tom de roxinho, sabe? Eu simplesmente gosto dele por causa desse tom. Então ele lembra também um pouco o meia de seda que é da Dylos. E essas cores assim puxada para esse tom meio nude rosado. Fazem sucesso nos salões. Porque é umas cores assim que você pode passar no pé. Que qualquer cor que vocês passarem na mão vai dar certo. Que tem gente que gosta de fazer clarinho nos pés para poder usar qualquer cor nas mãos. Eu, para mim, às vezes eu passo preto no pé, vermelho, verde na mão. Eu não ligo. Mas tem pessoas que gostam de passar clarinho nos pés para poder passar qualquer cor na mão. Embora o pé dura mais e a gente faz com menos frequência. Então eu gosto também de fazer qualquer cor. E aí, vocês também são assim? Ou vocês gostam de fazer pé toda semana? Se vocês gostam de fazer só a mão? E para essa unha aqui, gente, eu vou fazer uma misturinha, tá? Então eu vou deixar anotado aqui os esmaltes que eu usei para vocês estarem se inspirando. Pode fazer com essa tonalidade ou com outra tonalidade também. Aí fica a critério de vocês. E eu vou passar aqui o brilho da concha que é da Ana Hickman. Esse esmalte aqui, ele é furta cor, meninas. Então ele fica simplesmente maravilhoso em qualquer esmaltação clarinha. No branco, eu achei que ele não fica tão bonito, tá? Para vocês finalizar na esmaltação branca. Por quê? Porque eu achei que ele amarela a esmaltação branca. Então eu não gostei tanto. Mas se vocês falarem, mas Fabi, eu quero. Aí fica a critério de vocês. Mas esses tons assim de cintilante, perolado, ele costuma amarelar mesmo depois que a gente passa ele por último. Então, como essa unha já era um tonzinho de nude, ela não vai amarelar e vai ficar perfeitinho. Então, faça a palitação até que pare de escorrer. E deixe aqui nos comentários se vocês gostam de cintilante. Se vocês usam esmalte cintilante assim na mão. Se vocês não gostam, né? E me contem o motivo. Porque eu amo muito e minhas clientes também gostam de esmalte finalizado com outro esmalte cintilante. E aí eu faço a palitação. Esse palitinho, ele é da Isis Cotelaria. E olha que cor linda, gente. Ele dá uma apagada um pouco no esmalte xodó. Mas mesmo assim, eu achei muito bonito. Eu achei que combinou, né? Eu fiquei com medo de não casarem as duas cores. Mas ficou assim o resultado. E aí, vocês gostaram? E aí, vocês gostaram? E aí, vocês gostaram?